Aí é a questão dos influenciadores que têm um poder muito grande e com isso vem aquela, lá está, parafraseando, vem aquela responsabilidade acrescida. Alguns não têm a emoção da responsabilidade que agora têm nos ombros. Se é um perigo ou não, talvez seja. A culpa também é um pouco nossa, que não fomentámos, não demos aquele alento para olha, vamos lá pensar aqui nas casas de maneira um bocadinho mais criativa. Portanto, quando nos queixamos dos youtubers, no fundo estamos também a queixarmos de nós, que descuidámos essa tarefa de acompanhar as pessoas no crescimento. E reparas, estou a dizer acompanhar as pessoas porque o que acontece com os adolescentes também pode acontecer facilmente com pessoas de 30 anos, na boa. Porque, pronto, criaram aquele seu mundo e aquelas suas rotinas e a informação que lhes chega por vias mais ou menos enviesadas é aquela. E usam isso para tomar decisões. Aliás, uma das razões pelas quais o Trump conseguiu a presidência foi exatamente porque se aproveitou do Facebook, que era para muitos dos americanos a forma de receber notícias. Algumas mais verdadeiras que outras. Aliás, uma das razões pelas quais o Trump conseguiu a presidência.